A primeira coisa que você precisa para receber o batismo no Espírito Santo é foco sobre este objetivo, foco no Espírito Santo, ou seja, ele precisa ocupar o topo da sua lista, o topo de todas as suas prioridades a partir de agora na sua vida. Entenda, o Espírito Santo é a maior bênção que qualquer pessoa pode receber na vida. Vai muito além de bênçãos materiais, físicas, amorosas, qualquer tipo de dádiva de Deus. Nós estamos falando do Espírito do Criador dentro de você. Portanto, se você quer receber esta maior de todas as bênçãos, você precisa colocar o foco sobre este objetivo mais do que qualquer outra coisa em sua vida. É por isso que nós promovemos normalmente um jejum, um jejum de informações, conhecido como jejum de Daniel, para ajudar as pessoas a focarem no Espírito Santo. O que é este jejum de informações? O jejum de Daniel. Todos nós sabemos que todos os dias, todos os momentos, nós somos bombardeados com informações, todos querendo um pouquinho da nossa atenção. Você tem as marcas pagando preço caro para colocar propagandas diante dos seus olhos a todo instante. Para onde você olha praticamente, você tem uma marca competindo pela sua atenção. Não bastasse isso, há as redes sociais. No seu celular você tem dezenas de aplicativos. As pessoas ao seu redor, todas querem um pouquinho do seu tempo. Então, tudo isso contete com a sua atenção. E se você quer receber o Espírito Santo, você não pode estar distraído nem dividido. O Espírito Santo não virá sobre a sua vida se ele for uma lembrança vaga no final do dia ou pontualmente quando você vai à igreja e o pastor fala sobre o Espírito Santo. Ele não vai vir sobre você desta forma. Se você realmente quer receber o Espírito Santo, o primeiro passo para você é ter foco sobre isso, para que você entenda quem é o Espírito Santo, como ele age na sua vida, o que ele precisa que você faça para que ele venha sobre a sua vida, como saber que você realmente recebeu o Espírito Santo e não foi enganado por uma emoção. Tudo isso você precisa se inteirar, você precisa saber com inteligência, com praticidade, para que então você tome as atitudes e receba o Espírito Santo na sua vida. Então, nos próximos 21 dias, você vai colocar foco total na pessoa do Espírito Santo. O que você deve fazer? Não apenas abrir mão das informações que você normalmente consome. É claro, você tem que trabalhar, usar a internet para algum objetivo de escola ou de trabalho, faça o que você tiver de fazer. Mas durante esses 21 dias, você não vai se envolver com aquelas viagens, aquelas imaginações que você corre solto na internet, vendo rede social, vendo conteúdo, assistindo vídeos, que depois de tudo que você assiste, não acrescentaram nada na sua vida. Você vai fazer o melhor uso do seu tempo. Seu tempo vai ser dividido basicamente entre duas coisas. As suas obrigações, trabalho, escola, família e, segundo, você vai dedicar o outro tempo, as outras oportunidades, na busca do que vai te aproximar de Deus. Meditação da palavra, oração. Você pode assistir, obviamente, vai assistir esses conteúdos. Você vai procurar encher a sua mente, a sua inteligência, o seu coração, a sua fé com o conteúdo da palavra de Deus. Isso quer dizer foco, foco total, 100% no Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus disse, que é o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu pensamento. É isso que nós vamos fazer nesses 21 dias. Se você quiser, já agora, ao encerrar este vídeo, faça a sua primeira oração e peça a Deus que te ajude a focar no Espírito Santo nesses próximos 21 dias. Amarás o Senhor Jesus. Amarás o Senhor Jesus. Amarás o Senhor Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL